Hey, meu nome é Jafiola e bem-sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte, início de Season, vamos lá, vamos jogar. Eu tava no Mestre aí e caí para o Platina 4, meu parceiro. Quem pegou o Magic com mais de 11 estrelas, caiu para o Platina 4. Agora vamos direto, ruxa, meu parceiro, que a temporada começou. E vamos aí pegar esse diamante logo, rapaz. Vamos ruxar aqui solo, desbagar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos. Tamo junto e vamos embora, papai. Tá aí, molecada, esses são os heróis e jogadores que vão participar dessa partida. Requiada solo nessa nova Season, meu parceiro. Vamos com o Haas com a skin White Dye, que foi um presente do Sector. Beijo, pai. Tamo junto, pai. Vamos lá, galera. Deixa eu baixar aqui o volume, tá muito alto. Vamos tentar fazer um bom jogo, meu parceiro. Tentar o quê, rapaz? Vamos chegar lá e descer os bagaços. Simbora, meu filho. Simbora. Peraí. Rola aí, YouTube. Olha, rapaz, o Grakzinho. Quem é o Grak? Babichino. Olha o Babichino, meu filho. Galera, build que será utilizado nesse jogo. Vamos dar um sacquinho, meu parceiro. Vamos embora. Uou. Pronto, levei aqui. Bora, bora. Subir, meu parceiro. Vamos subir. O Black vai vir aqui? Como é que é? O que vai acontecer? Esperar um pouquinho. Acho que a bichinha ali viu nós, viu? Ou não? Temos que puxar esse red. O Grak vai lá e dá uma verificada. Oi. O Theo chegou, menino. Já tem uma ali no bate. Ah, ele pegou, cara. Levou muito rápido, muito rápido, muito rápido. Não posso deixar ele pegar esse nível 4. Ah, Grak, errou. Caramba. Perdi farm à toa, cara. Perdi farm à toa. Um ciclo de farm completo. First blood lá embaixo, rapaz. Bora aqui. Aqui, aqui. Aqui, o Flash aqui. Correu. Correu. Eu vou ficar por aqui, farmar logo e descer para pegar esse Dragon. Tentar farmar primeiro que o Flash. Bora rápido, Jeff. Ah, droga. Ele puxou para o lado. Pô, enganou eu. Pronto, o Dragon está na mão. Boa, time. Estou chegando, hein? Estou chegando. Demorando, mas está chegando. Acabou a brincadeira, eu cheguei. Está full life, hein, do cara. Não susto ali, meu parceiro. Eu meti skill. Eu vi o olhinho do gocego, papai. Já usei o cutinha. Espera aí que eu estou sem recurso. Larguei aqui e volta. Corre. Caramba, está dando muito ruim, cara. Estamos apanhando feio, velho. Estamos apanhando feio. Pronto, recuperando base do Lofa aqui. Vamos para lá, ele. Eu vou para lá, ele, meu filho. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Opa, mais alguém chegou aqui, hein? Eu estou aqui, mas não vim só. Pronto. Olha, o ímã apareceu ali, mas ficou por isso mesmo. Qual é, qual é, qual é, moceguinho? Não vem aberto não, vamos ouvir. Olha, ele está lá em cima já, cara. Pronto, vou deixar forçando aqui. Vou descer e ajudar ali com aquele flash. Pronto, bora subir, bora subir, bora subir, bora subir, morade. Vamos, morade. Ó, bate ali, bate ali. Ah, não deu, cara. Eu devia ter esperado um pouquinho só, cara. Dá para ter roubado. Ficou um pouquinho aqui que ele está com todo o recurso. Calma, se vier, se vier no raze, eu deixo essa molesta. Calma, só foi o oinho, só foi a ameaça ali, rapaz. Está tudo safe. Tudo certo, nos conforme. Cadê, apareceu, meu filho? Uh, rapaz, lá embaixo, lá embaixo. Droga. Ih, rapaz. Que dano, hein, nega? Que isso, nega? Ah, eu acreditei no puxão, cara. Até mandei skill lá. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos ao programa, gente. Pronto, bora ajudar ali. Ih, rapaz, o Valheim como está, viado. Ele está no mato, indo para a base. Repara só. Ha! Não foi um, foi o outro, né, velho? Alguém tem que morrer. Isso é fato. Caramba, eu errei feio ali, galera. Dá para ter matado, hein? Tipo, como saiu bonitinho. Só que faltou a finalização, né, meu parceiro? Faltou a finalização, que é o mais importante. Pronto, dá para levar a torre, hein? Levei, 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 levei. Para finalizar, leva logo esse minho. Ah, meu parceiro. Você acha que eu sou menino, é? Quando eu vi o olhinho já em cima, rapaz. Preparei, viu? Chamei. Cadê? 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 Só estou esperando o vacilo. Nada por aqui. Vou ficar na cocô aqui nesse mato. Opa, aqui não passa não, pai. Ih, acho que está vindo alguém pela jungle ali, ó. Não, não veio ninguém, não veio ninguém. Pronto, pronto. Sobe ali, minha filha. Sobe junto, sobe junto. Bora fechar esse cabra. Droga, 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 droga. Matei. Eu errei muito, galera. Eu sei. Errei para caramba. Calma aí, calma aí, calma aí. Ainda tem que pegar as banhas com o Raiz, cara. Eu acabo errando muito o combo. Isso aí só a experiência vai me ajudar, cara. Só a experiência de jogo para ajudar. Continua pressionando aqui. Para o Valheim, pelo menos, não conseguir subir e ajudar os caras lá. Porque eu estou na desvantagem. Estou na desvantagem. Pronto, Valheim. Vamos ver se ele vai sair dali. Cadê, cadê, Valheim? Cadê você, Valheim? Olha ali, olha ali. Consegui acertá-lo, mas não deu para fazer mais que isso, não. Boa, garoto. A torre ali está por um peito, só que não vai dar para tancar ela agora, não. Pronto. Tranquilo, tranquilo. Estamos na frente. Está legal por enquanto. Opa, vazei. Eu usei até um instante ali porque eu fiquei com medo, cara. Fiquei com medo do Batman chegar. Ia dar barril para mim, hein? Ia dar barril. Vamos ficar por aqui só para dar uma moralzinha. Dá para pegar esse dragão aqui para nós, hein? Esperar o Grak puxar. Puxa, Grak. Qualquer um, Grak. Deixou a donzela passar ali, rapaz. Pela frente e não puxou. Só estou esperando para o chão. Grak, não é aquela manhã, Grak. Você puxa. Aí deu ruim, hein, filho? Deu ruim demais, hein, filho? Oh, meu parceiro. Foi por pouco, viu? Mas nós está aqui ainda, que nós é insistente. Oi, ó. Nós está aqui. Só com essa minha segunda skill eu já ajudo muito. Grak, puxa, meu filho. Puxa, meu filho. Ele tem alguma coisa. Aí, garoto. Menino bom. Menino bom. Menino bom. Eu estou aqui na back. Leva a torre aí. Eu estou aqui só para dar moral. O Batman está vivo. Ele vai vir em mim pela jungle. Vou vazar, vou vazar, vou vazar. Eu acho que tem life aqui atrás da torre. Tem? Tem, hein. Sensacional, meu parceiro. Vamos continuar assim. Vamos trabalhar essa vitória, papai. Ficar safe aqui na torre. Estou 4 barra 0. Tenho muito ouro. O único cara que não morreu até agora no game. E o que tem mais ouro na partida, rapaz. Fechando essa build aí, ainda tem pariguinha. Eu estou forte já, cara. Estou forte. Com quatro itens ali, já dá uma dor de cabeça nos caras, velho. Vamos lá, Graque. Eu estou contando com esse puxão de novo para descer os bagaços. Puxar até vai ser lindo de ver, meu parceiro. Vai ser lindo de ver. Ui, rapaz. Quase que eu dou nos berços dele. Olha o que está aqui, Graque. Hei, garoto. Menino bom. Menino bom. Menino bom esse Graque. Menino bom, rapaz. Joga o fino do fino do fino, rapaz. Será que eu acompanho lá, velho? Os caras deixaram os meninos passarem. Isso não é uma boa ideia. Espera aí que é risquio até no mínimo parado, velho. Pronto. Ataca aí. Taca esse bicho aí, bicho. Esse ataque dele aí causa muito dano, velho. Sempre me afasta nessa hora. Tomar dano de graça nada. Pegue aí. Pegue aí que é nosso. Pode pegar a joia. Não, vou pegar a joia aí, rapaz. Olha, não é, rapaz. Todo mundo deixou a joia. Ainda bem que eu voltei e peguei. Bora forçar o H aí. Levar essa torre. Força, força, força. Batman vai vir aqui, provavelmente. Pronto. Opa. Ah, não. Ah, não. Tô meio estando, cara. Quase que eu faço uma play muito boa, cara. Eu tava matando todo mundo. Simplesmente isso. Outro e pouquinho foi meu? Eu acho que sim, cara. Caramba. Quase que eu faço um estrago. Mas vão ganhar complicado, cara. Aquele tem um controle ali que é um pouquinho chato, né, velho? Foi por pouco, cara. Foi por pouco. Vamos lá. Eu abusei muito. Caraca, eu tava 8 barra 0, cara. 8 barra 0. Até que eu tô indo bem já com o Raiz, cara. Raiz é um herói que eu tô começando a dominar. O Raiz e o Muralha eu tô treinando bastante. Apesar que nem todo jogo consigo fazer uma boa partida, mas isso é normal até com os heróis que o cara já domina, velho. Até com os slings tem jogo que realmente eu não consigo ter um bom desempenho. Isso é normal com qualquer jogador. Seja ele amador, intermediário ou profissional, cara. Jogar uma partida ou outra mal é normal. Isso não quer dizer que é porque... Ah, ele tá testando o herói. Não, cara. Tipo, Muralha. Eu não tô testando. Tem partida que eu perco, mas fazer o quê, cara? Não deu pra ganhar, velho. Aê! Ah, droga. Se eu acertar, será nice, hein? Cadê? 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 Vamos forçar? Não, 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 não. Melhor não. Melhor não. Vem pra top, Muralha. Vem pra top. Vamos lá. Vem pra top. Vem pra top. Caramba, se eu acertasse aquela ulti no Batman, velho. O Batman errou e ficou perdido. Teve coragem de peitar, mas não, sem a ulti, velho. Tá, deve tá aí. Tá, não, tá, não. Tá, não. Ou aqui embaixo, 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 embaixo. Mas já vi, já vi, já vi. Eu não vou peitar sozinho, velho. Aê. Sozinho eu não vou peitar, velho. Tô no CC, e aí? Como é que procede? Opa, queria pegar na tela ali, não deu. Aí foi God, né, papai? Peguei. Garoto. Que é isso, hein, velho? Que é isso, Jeff? Tá jogando fino, hein? Tá jogando fino com esse raio, rapaz. Os caras vão pegar ali. Quem é que tá vivo? O Flash, o Batman. Deixa eles virem em mim. Eu vou só segurar aqui. Ah, não deu, galera. Usei aquele instante ali ciente que dava pra fazer uma play ali e eliminar o cara, mas não deu certo, não. Bom, vamos levar essa torre aqui logo. Batman vai vir aqui, provavelmente, defender. Caramba, tá lagando pra mim. Caramba, velho. Lagou triste, cara. Aí, tipo, não tive jeito. Eu tive que ir pra cima do cara, velho. Mesmo debaixo da torre. Putz, sacanagem, velho. Bom, vamos confiar nos aliados aí, cara. Tô com o frag de 12 barra 2 nesse game, cara. 12 barra 2. É uma era que eu ainda tô treinando, mas... Sensacional, cara. Vamos lá, vamos ver o que o aliados consegue fazer. Batman saiu ali com pouquíssimo life, cara. Vai, 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 moleque. Pegou o stack, cara. Vai logo. Por que ele não usou a primeira skill, cara? Vai morrer pro Val Han aí, velho. Ele tá com o Dragon. Por que não solta o Dragon, maluco? Draco e Muradi. Solta o Draco e Muradi. Ele tá tentando matar o Val Han e ser assolado, cara. Esse Muradi, ele tá vacilando um pouquinho, hein, bicho. Tá vacilando um pouquinho, hein, bicho. Solta esse negócio, parceiro. O slinge do João. Mas ele tá jogando bem, tá jogando bem. Não tô criticando, não. Tá jogando bem. Caramba, quase. Ei, aqui eu vou morrer, aqui eu vou morrer. Vou dar de frente com vários deles, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Desce, Jeff. Carai, velho. O cara é muito ruimzinho, hein. Não, não, criticaram, não. Não criticando, mas já criticando, né, velho. Não deu pra boostar, cara. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha build. Até o momento. Pronto, fazer a esfera dos magos aqui agora. Já que eu completei a base, finalizar logo essa build. Deixa eu ver como que tá aqui. Safe, cara. O negócio vai ser no dragon, velho. Não sei porque eles tão reunindo ali, velho. O Muradi já tá full build, né. Então eu vou farmar um pouquinho aqui, bicho. Pronto. Ah, droga. Eu errei, cara, o combo. Eu errei o combo. Cara, minha mente pensou em algo e eu fiz outro. Meu Deus, Airi. Foca teu, cara. Eu matei um, pelo menos ali, já foi algo. Eita, capeste. Beleza. Airi você não vai vir, não, filho? Eu sei o que Airi tá fazendo, não, cara. Eu não vou ajudar os caras ainda a fechar essa... Essa Théo. Olha lá, olha lá. Para ela. Isso, vai, Muradi. Uns segundos que... Ih, rapaz. Ele é bem lento na hora de utilizar, cara. Vamos lá. Vamos ver o que dá pra fazer nesse jogo, cara. Seu assunto tá complicando um pouquinho, porque eu não tô vendo torre caindo. Tem que levar esse dragon, cara. Tem que levar esse dragon, hein. Bom, mas se vacilar, ele vai morrer pra esse dragon, cara. Ele tá sem sustenho pra isso. Eu falei? Olha, quase que morre. Théo vai levar mid. Théo vai levar mid. Só Muradi pode defender, cara. Mas será que... Não vai conseguir sem stacks, cara. Théo não vai destruir ele. Olha lá, vou botar até a câmera. Destruiu. Quase. Quase, cara. Quase. Perder uma torre de todo jeito lá, mas tudo bem. Pronto. Então vamos limpar as lanes aí, cara. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá não, ela já vazou. Ela não é doida de ficar aqui, cara. Limpar as lanes. Vamos ver o que dá pra fazer. Ahn... Vou pegar essa visão aqui. Pronto. E vamos dar uma... Uma avançada aqui nessas tropas. Tá todo mundo lá em cima, cara. Todo mundo lá em cima. Eu vou tentar fazer splitter post, cara. Eu vou tentar, eu vou tentar. De mago, Jeff? Fazer o que, velho? Não tem quem faça, mas faz, né, velho? É a vida. O time tá lá. O time tá lá. Boa, mataram um. E olha o tamanho dessa tropa. Aqui eu dou GG, maluco. Vou partir pra cima desse Valrai, cara. Ah, não deu, cara. Não deu, maluco. Três carrinhos, velho. Minha ideia era o quê? Usar tudo, morrer, mas matar ele e levar a torre. Mas não deu, cara. Olha como ficou a parada, maluco. Se eu acertasse o combo, pelo menos. Mas não consegui, velho. Valrai tá full build já. Tá full build. Peraí, Valrai? Que build é essa, Valrai? Ué. Ele tá com build jungle, ladrão de almas, besta, claves, garra de Fafni, Muramazi, bota de velocidade. Meu amigo. New meta build SA do Valrai, meu parceiro. Respect. Graças aos adels. Tá tops. Topsons. Bom, três mortos deles ali. Vamos ver se o Murad consegue matar. Eu acho que quase leva a torre. Não deu, cara. Tem que levar uma torre, velho. Estamos só levando um kill. Olha lá, não vai cair a torre. Caiu, caiu, caiu. Vai, Valrai. Deixa eu ver a build do meu Valrai, cara. Essa build tá quase certa. Quase certa. Hum, o Murad chegou por ali. Pronto. Aquela torre caiu. Boa. Agora é só levar aquela torre de baixo, cara. Levar aquela torre de baixo. A vitória se caminha pra gente, hein. Vamos lá. Vamos tentar não morrer. Matar pelo menos mais um pra ficar bonitinho, Freg. 14 barra 4. Hum, mas tá começando a fideu o negócio ali, viu? Tá fideu. Ixi, morreu mais um amiguinho, rapaz. Tá, pesca. Vou ter só que recuar agora aqui. Vou tentar salvar o cara ali. Fica a pesca dele. Olha, tá lá na frente já, bicho. Cultivo. Bate uma fideu o capete pra correr, bicho. Vocês viram como ficou a ultimate seca? Só que ele usou a ult dele, velho. Ficou futivo. Descindo a mulher que tá no vento lá, velho. Você tá doido. Vou pegar o pássaro aqui pra garantir essa visão. E ficar de olho aqui nesse demônio que os caras podem puxar. Pronto. Peguei aqui a visão. Então, já que eu tenho visão, vou aproveitar e avançar essa tropa aqui, papai. Pronto. Posso avançar um pouquinho. Chamar a equipe aqui pra atacar nesse lado. Vem, time. Calma aí, flecha. Ah, droga. Eu botei meio que na direção errada. Cê tá maluco? Que dano é esse, teu? Três lapadas, mano. Vai, 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 vai. Ua, garota. Vai, time. Vai, time. Eu acredito. Eu acredito nessa equipe, hein. Vai, Murad, que eu nunca duvidei. Meu Deus do céu, life do cara. Matou. Boa, meu garoto. Eita, a gota puxou pelo rabo. Vai dar bom. Vai dar... Matou. Mais um. Tá todo mundo vivo. Dele só tem um flash e só tem um non-heim. Porém, dois caras ali que vai dar dor de cabeça nesse final. O flash não conseguiu um bom jogo. Até três ali. Dá bote. Vai cair. O flash chuta. O grau também. É uma pau. Tamo lá. O pau tá quebrando. O Murad chegou com o ano. Tá mandando... GG, meu parceiro. Vitória, meu parceiro. Vitória. Vencemos o game, cara. Meu frag não ficou como eu queria, mas já tá valendo. Provavelmente perdi o MVP já que eu morri cinco vezes no jogo. Então deve ter ido aí pra o Murad, eu não sei. Vamos ver agora. Não. O MVP... Ah, como é que tá esse meme... Minhaiz já, hein. Já é Minhaiz. O Heiz é um herói que eu simplesmente gosto muito. Desde o início do Arena Novel. Desde que eu comecei a jogar Arena Novel é um herói que, pô... A arte do herói, as habilidades, me encantam muito, cara. Então tá aí, galera. Nossa primeira historinha nessa season. Vamos lá, senhora. De volta pra esse mestre. Cadê a estrelinha? Vem, vem. Isso, meu parceiro. Vamos pegar essa bravura também aí pra botar pra lascar, papai. Lendário aqui. Show de bola. Eu fiz um tripocinho nesse game, não foi não? Tá aí. MVPzinho de lei. E... Aí o... Por isso que eu achei que o Murad tinha ganhado o MVP. Ganhou o MVP. Porque ele pegou uma boa quantidade de assistência. Ele morreu a mesma quantidade que eu. E... Matou só uma menos. Morreu uma menos. E ele deu mais assistência. Quer dizer, matou uma menos. Morreu a mesma quantidade de vezes. E deu duas assistências a mais. Acreditei que ele pegaria ali o MVP. Mas na verdade ele ficou empatado ainda com o Valheim. Que foi quase não suporte nesse game, rapaz. A estatística tá aí. Ótimo jogo, meu parceiro. Então é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, desbagaça o like aí. Compartilha com os amigos. Tamo junto. Até a próxima. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri